Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar a obra Terra do Sonho Distante, de 1963. Hollywood pode até ficar nos Estados Unidos, mas a maior parte dos grandes nomes que ajudaram a construir a mais importante fábrica de filmes de todo o século XX era na realidade de imigrantes. De donos do estúdio até técnicos, passando por atores e diretores, a costa oeste dos Estados Unidos recebeu nomes como o russo Louis B. Mayer, o italiano Fran Capra, a canadense Mary Pickford, o húngaro William Fox, a indiana Vivian Lee, o inglês Cary Grant, a belga Audrey Hepburn, a portuguesa Carmen Miranda, o alemão William Wyler, a francesa Claudette Colbert e o turco Elia Kazan, entre muitos outros. Elia Kazan foi um diretor de grande destaque nos Estados Unidos durante muitos anos, vencendo dois Oscars de direção, em 1947, pelo filme A Luz é para Todos, e em 1954, por Sindicato de Ladrões, ambos também vencedores do Oscar na categoria de melhor filme. Além disso, estão também em seu currículo títulos consagrados como Uma Rua Chamada Pecado, de 1951, Vidas Amargas, de 1955, com o astro da época James Dean, Boneca de Carne, de 1956, e Clamor do Sexo, de 1961, que trazia no elenco Natalie Wood e Warren Beatty. Uma das principais características dele como diretor era a habilidade ímpar que ele tinha para trabalhar com os atores. Ao mesmo tempo que conseguia construir uma relação de confiança, ele também extraía a melhor performance possível deles. Ele acreditava na técnica de interpretação conhecida como o método, baseada em proposições escritas pelo teatrólogo e diretor russo Konstantin Stanislavski, entre o final do século XIX e início do século XX. Esse método é muito conhecido e muito adotado pelos diretores de elenco até hoje, e na verdade ela foi uma escola muito importante para toda uma geração de atores, especialmente ali a partir da década de 1940. E aí entra mais uma vez a influência de Eliak Kazan nesse processo. Em 1947, ele foi um dos fundadores do chamado Actors Studio, lá em Nova York, que é uma das instituições dedicadas aos atores mais influentes de todo o mundo. Baseado nos preceitos desse método escrito pelo Stanislavski, ele formou atores de primeiro calibre pelas décadas seguintes, incluindo Al Pacino e Marlon Brando, só para citar alguns poucos exemplos. Pois é, pessoal, e essa intimidade com os atores fez ele dirigir nada menos do que 21 interpretações indicadas ao Oscar nas categorias de atuação, sendo dessas nove vencedoras, James Dunn, Celeste Holm, Cole Maldon, Vivian Leigh, Kim Hunter, Anthony Quinn, Marlon Brando, Eva Marie Saint e Jovan Flit. Ironicamente, no entanto, esse filme que a gente está analisando não traz no seu elenco nenhum nome conhecido. O projeto foi uma iniciativa muito pessoal do Eliak Kazan, que escreveu o roteiro baseado na história dos seus próprios antepassados. Esse foi, inclusive, o único roteiro de longa-metragem que ele escreveu em toda a carreira. Além disso, toda a estratégia de promoção do filme logo que ele teve completo baseou-se na própria figura do Eliak Kazan, como fica bem evidente no material promocional da época. A história começa nos anos 1890, onde vive um jovem chamado Stavros. Ele é membro de uma numerosa família de origem grega, que, assim como os armênios, são perseguidos pelo Império Otomano. As autoridades usam do terror e da violência contra as minorias, fazendo da vida daquela pobre família um verdadeiro inferno. É daí que surge o sonho por uma nova terra, vista onericamente como o lugar da liberdade, da prosperidade e das oportunidades. A América. Vale lembrar, pessoal, que nesse mesmo período, os Estados Unidos da América viviam um intenso processo de expansão territorial rumo justamente ao Oeste. E nesse mesmo período, eles receberam uma quantidade bastante elevada de imigrantes de diversas partes do mundo. Acontece que seria economicamente impossível uma viagem transcontinental de toda aquela família, que custaria uma verdadeira fortuna que eles não tinham. Por isso, o Stavros é enviado pelo pai, com todas as riquezas da família, até Constantinopla, a capital do Império. Na cidade, que depois seria rebatizada como Istambul, ele deveria encontrar um tio que o ajudaria no sonho de chegar até a América. E assim ele inicia sua jornada junto com um burrinho. Só que os problemas não demoram a aparecer. Eu não o vim! Be cuidado com o doce! O doce não o vim! O que você está fazendo? Eu lhe dou o que você quiser! Você, você, eu não ligo! Eu ligo mais dinheiro! O Deus vai te pular! O Deus sabe meus problemas específicos! Seja orgulhoso que eu não estou olhando o que está no doce doce! Stavros não só é enganado, como também roubado e agredido até ficar com absolutamente nada. Ainda assim, com muita dificuldade, ele chega à Metrópole. E as coisas não melhoram muito. O seu tio fica decepcionado com a falta de dinheiro do jovem e praticamente não ajuda em nada. Ele arruma trabalhos braçais para juntar um dinheiro, mas passa fome e ainda assim não consegue o necessário para pagar a passagem. Surge então, nesse contexto, a possibilidade dele se casar com a jovem Tomna, filha de um importante comerciante que traria conforto financeiro para o casal. No entanto, esse personagem é movido por uma obsessão muito clara e que não tinha absolutamente nada a ver com casamento ou relacionamento. Ele queria mesmo é chegar na América. Um filho, e depois outro. Dois filhos primeiro. Depois disso, eu não me importo. Você não pode ordenar. Eu sei que você não pode ordenar. Quem deveria saber melhor? Mas dê-me dois filhos. Dê-me dois filhos e eu lhe darei o negócio. Tudo. Minha parte, eu quero dizer. Minhas irmãs estão lá, claro, mas há bastante para todo mundo. Só dê-me dois filhos. E então, veja o ano que vai passar. Antes de tudo, esse filme é uma verdadeira homenagem à imensa massa de imigrantes que chegou nos Estados Unidos da América entre o final do século XIX e início do século XX. Toda a trajetória do Stavros é muito sofrida, cheia de percalços quase intransponíveis, desde lá do vilarejo onde ele morava com a família em Anatólia, até o dia a dia em Constantinopla. De certa forma, o diretor agradece a insistência dos seus antepassados no objetivo inicial, já que a Turquia é claramente representada como uma terra de violência, exploração e ausência de perspectivas. E nem mesmo valores mais ligados aos sentimentos, como o casamento, são capazes de mudar o comportamento do personagem. Além disso, o filme é um grande agradecimento à América, aos Estados Unidos, por tudo o que foi propiciado a ele e a sua família desde a chegada por lá. E o mais legal, na minha opinião, é que isso é feito de forma ponderada, sem forçar a barra. Os Estados Unidos também não são colocados como um Eden, e sim como a possibilidade de algo melhor. Uma crítica publicada pelo jornal The New York Times conseguiu observar muito bem duas grandes virtudes do filme. Abre aspas, As imagens possuem uma forte pujança em preto e branco, tensão e excitação de uma linguagem penetrante e o poder de palavras pulsantes. Juntamente com a partitura épica, elas promovem um ataque aos sentidos capaz de deixar qualquer um extasiado. Fecha aspas. A fotografia do Haskell Wexler é primorosa, muito bem calibrada e com uma boa dose de relação com o estado psicológico do protagonista, que é um sujeito quase incapaz de exprimir as suas emoções. O misto de angústia, esperança e obsessão está presente ao longo de todo o filme também do ponto de vista visual. E uma das melhores cenas, na minha opinião, é a catarse pessoal do protagonista já no fim, quando ele está finalmente realizando a viagem de navio. A trilha sonora foi composta por Manus Hatsidakis e, acima de tudo, traz muita personalidade. É uma partitura que costuma aparecer nos momentos mais dramáticos, como um complemento não intrusivo e nem piegas, o que é muito bom. Infelizmente, nem o fotógrafo, nem o compositor foram indicados ao Oscar. Pela Academia, esse filme teve quatro indicações, sendo três delas para o próprio Elia Kazan. Melhor filme, melhor direção e melhor roteiro adaptado. Teve ainda uma indicação na categoria melhor direção de arte em preto e branco, que acabou inclusive vencendo o prêmio. O filme teve críticas muito divididas na época e acabou sendo um fracasso nas bilheterias. Pesaram para isso a ausência de estrelas no elenco, ainda que eu não considere esse um problema do filme. Na realidade, pelo contrário, me parece que a escalação de atores desconhecidos deixa essa história ainda mais real. também tem a duração de quase três horas e a construção narrativa de um herói que não é exatamente virtuoso, e sim persistente. Essa receptividade mais fria acabou desanimando o diretor, que desistiu de filmar outros dois filmes que dariam continuidade à saga da sua família. Particularmente, eu considero esse um dos filmes mais maduros do diretor. Elia Kazan aqui está no seu ápice em termos de criatividade e processo artístico. E ainda que existam filmes melhores dentro da sua vasta filmografia, esse é, sem sombra de dúvidas, um dos mais marcantes. E agora eu queria ouvir também de você aí que me assiste. Qual é a sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo? Use o espaço aqui embaixo destinado aos comentários pelo próprio YouTube para deixar a sua opinião. Também não esquece de dar like, curtir esse vídeo, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados na categoria principal pela Academia do Oscar 1963 e o próximo título é nada menos do que Cleópatra, o filme que quase falhou os estúdios da Fox. Tá show de bola e eu te espero aqui.